Música Fica comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio controlado, meu descarrunhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Música 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 Bem-vindo, ativação por voz exigida Thor Acesso negado É... Thor, filho de Odin Acesso negado Deus do Trovão Negado Vingador mais forte Negado Vingador mais forte Negado Droga, Stark Playboyzinho Bem-vindo, Playboyzinho O Grave faz Tum E a bunda dela bate Bate, 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 bate E o Grave faz Tum E a bunda dela bate Vem, vem ainn V- tempo E a sustrarem Vai, bat, vire, file и Aib, ôm, vim, 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 vim Ländern